Bem-vindo ao canal Padawan, pra falar com vocês, é o Padawan, é o seguinte, galera, tô trazendo aqui mais um, começando, vou tá aqui com as corridinhas GTA V, e essa aqui é da nova atualização Transform, que são as corridas que são, você pode transformar, bom, você, os criadores, no caso, a Rockstar fez algumas, mas os criadores vão poder fazer também, você vai poder, é, começar com o carro, depois você passa pra bike, depois passa pra motocicleta, depois passa pra asa delta, e vai passar pra um tanque, sei lá, você vai, metamorfose, aí começou com a, já é de motinha, já tá tosca, né, porque, eu já conheço umas motos tosca, cara, essa aqui é boa, conheço aqui então, primeiro, dane-se, eu vou de azulão, outfit, eu tô pronto, bom, então é isso, vamos lá, e quero ver como é que vai ser esse negócio, então aqui a gente escolheu a moto, vamos ver como é que, se vai migrar, eita, eu escolhi moto, já comecei batendo ali, o que que vai acontecer aqui, caraca, tem que ir ali galera, tem que entrar ali, tem que acertar ali, tem que acertar, vai, 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 não, você não vai me pilotar aqui dentro de avião, acho que não é possível, é possível, meu Deus, não é tão difícil, meu amigo, não é simples não, bate não, não pode bater, meu Deus, isso daqui não é simples, bati, caraca, eu pensei que fosse simples, não é simples, pega, pegou um litrozinho ali, já começaram a botar um avião dentro desse negócio aqui, cara, não deixa bater, sobe, não deixa dar tiro, não deixa ejetar também, não sei, não sei, olha um quadrado, o que que houve? Não, por que que virou a câmera? Ah, fui eu que apertei aqui, que imbecil que eu sou, cara, eu tô em último, caraca, aí na boa, eu tô no terceiro, pilotar esse aqui, apertei a bola, peguei, virei a moto, ira, virei a moto, irado, maneiríssimo, maneiríssimo, caraca, eu gostei da garaca, é muito maneira, cara, que isso, essa aqui é da Rockstad, imagina os criadores, hein, os criadores, vai ser supipa puxa, que delícia, bom ou não, mas pode ser tosse também, acho que a galera vai inventar direitinho, caraca, não, eu gostei, essa aqui é muito virada, hum, você cai direto? Não, vamos já cair com a rodinha aqui na parada assim, já caí acelerando, já, caí acelerando, empinei ali, supipa, aí gostei, bem maneiro isso aqui, aí bem maneiro, não,árこれは cara, né, um Carilda, uuuu,点cara que você vai virar agora, mentira, você vai virar um caminhão? Você vira um caminhão! Caraca, que grande! Agora você vai voltar... Você não vira um caminhão né? Que loucura que eu to falando! Você dirige um caminhão cara! Então quer dizer o seguinte, quando você jogar, você tem que ser bom em tudo! Em várias coisas, se você não for bom de pilotar o avião, ferrou! Votou pra moto! Votou moto! Não é nós na moto! Ah, essa moto voa! Mas eu não sei como usa! Eu nunca usei essa moto! Como faz? Eu não sei como voa com essa moto! Ah, ela voa! Ah, ela voa! Eu nunca usei essa moto! Ah, eu não sei como é que faz! Eu nunca usei essa moto! Vamos ver se vai! Não sei! É assim, Ah, eu tenho que partir direto, espera aí! Eu não sei... Eu não sei! Ah, não sei como é que faz pra voar! Eu não sei! Pô então em mim vai pra último! Eu vou lá atrás e vou voltar! Eu não sei como faz pontuar. Será que é só apertar? Você cai! Eu não sei como faz, eu me ferrei. Descobri, pronto. Agora eu vou. Já saquei, já saquei. Agora eu já sei como faz. Putz, quase. Maneiro essa motinha, tem que ir lá para trás. Eu tenho que ficar apertando. O cara do caminhão me passou ali. Eu tenho uma volta já, são várias voltas. Espera ai. Caraca, eu fiz alguma coisa que funcionou. Eu não sei o que, mas eu sei que funcionou. Caraca, eu não sabia como empinou. Eu nunca usei essa moto. Estou muito precisando de GTA. Ela voa. Que loucura, a moto voa. Caraca, que irado segunda volta. Muito irado. Muito irado, galera. Depois que eu descobri, claro, como faz o negócio. Mas eu não sabia como a moto funcionava. Mas ela voa do chão mesmo. Que irado, cara. Muito irado, não. Não, vocês viram. Gostei pra caraca. 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 Aí daí. Os caras mudaram bem pra caraca. Os caras mudaram bem pra caraca. Boa. Vai. Mudaram bem, cara. Peguei minha raça. Peguei o check point. Isso que importa. Vai. Putz, cara. Muito maneiro. Acabou a corrida. Perdi a primeira, tomei a NC. Mas, cara, valeu a pena. Gostei pra caraca. Espero que você tenha gostado. A próxima eu vou fazer melhor. Valeu. Tamo junto. Abraço. Até o próximo vídeo. Se liga aí. Valeu. Fui.